O que é isso? Ele é meu povo, sorrindo de novo, é o jacaré fazendo a rede balançar. Eu estou de primeira, jogando o bolão, em cada lança o jogo tem sabor de precisão. Levanta a galera, vem participar, é nosso democrata que chegou pra abalar. Eu estou de primeira, jogando o bolão, é um grande democrata, muita raça e tradição. Olhando a chamisa, com todo o suor, buscando a cada dia um futuro melhor. Nosso estandarte ao vivo é um show, é pular uma bandeira em cada esquina. Explode o coração a cada grito de gol, que o brilho do sucesso ilumina. De olho no gramado, vendo o time jogar, um grito de vitória pelo ar. Ele é meu povo, sorrindo de novo, é o jacaré fazendo a rede balançar. Eu estou de primeira, jogando o bolão, em cada lança o jogo tem sabor de decisão. Levanta a galera, vem participar, é nosso democrata que chegou pra abalar. Eu estou de primeira, jogando o bolão, é um grande democrata, muita raça e tradição. Olhando a camisa, com todo o suor, buscando a cada dia um futuro melhor. Eu estou de primeira, jogando o bolão, em cada lança o jogo tem sabor de decisão. Levanta a galera, vem participar, é nosso democrata que chegou pra abalar. Eu estou de primeira, jogando o bolão, é um grande democrata, muita raça e tradição. Olhando a camisa...